Bom dia! Esse vídeo vai ser muito curto, ele não chega nem a ser uma resenha, mas é porque eu queria só dar uma dica de um filme de comédia que se chama Tag. Então, Tag é um filme dirigido pelo Jeff Tomsic, que é um cara que acho que nunca tinha feito um longa, só curtas e dirigido episódios de séries para televisão. No Brasil, o título ficou Te Peguei. A história é basicamente sobre cinco amigos que, desde o tempo da escola, fazem essa brincadeira de Ha! Te Peguei! De encostar e falar, tá com você, e aí ter que correr para pegar outro e tal, e que fazem um acordo um com o outro de que eles vão continuar fazendo isso indeterminadamente. Então, o filme é basicamente sobre cinco adultos com suas vidas completamente diferentes, em estados diferentes e profissões diferentes, que quando chega no mês de maio, no caso, no filme, começam a confabular armadilhas e maneiras de poder, tipo, encostar na outra pessoa sem que ela preveja que isso vai acontecer. Grande parte do fato desse filme ser um filme maneiro está no elenco. Os atores que compõem esses cinco são o Jon Hamm, o Ed Helms, o Hannibal Buress, o Jake Johnson e o Jeremy Renner. O Jeremy Renner, que é aquele cara, né, que faz os Vingadores e tal, ele, pra mim, sinceramente, é o mais fraquinho, até porque ele tá lá mais pra ser o elemento da ação do que da comédia. E, assim, ele faz isso direitinho, mas eu acho ele bem fraco perto dos outros. Acho até bom que ele esteja, assim, um pouco de lado, sabe? Que ele não tenha a atenção principal em termos de tempo de comédia, sabe? Porque, hum, não rolou, não rolou muito bem pra ele. Mas esses outros quatro são muito engraçados. O Jake Johnson é muito engraçado. E o Hannibal Buress também. E o Ed Helms e o Jon Hamm também. Todos eles são muito bons e muito versáteis. Ainda tem a Isla Fisher, que eu acho muito boa, desde a época do Wedding Crashers. Pra mim, ela é uma excelente comediante. Então, assim, o filme é meio bobo, né? Ele é simples, ele é apenas isso. Esses amigos que estão indo de um em um, encostando um no outro e fazendo com que seja a vez do outro de pegar a próxima pessoa. Só que é muito divertido e é muito engraçado. E o mais bizarro é que é baseado numa história real de um grupo de, talvez, 12 pessoas, 12 caras, que fazem isso todos os anos, só que no caso deles é em fevereiro. E aí alguém achou isso uma ideia original, interessante o suficiente pra transformar num filme. E eu achei maneiro. É isso, é um filme despretencioso e é divertido. Tem uma certa inocência sobre ele. E fala de uma coisa que eu acho muito maneiro, sabe? Que é você manter um espírito jovem. Você se manter minimamente ingênuo ou brincalhão ou algo do gênero. Então, enfim, não é nada assim, uau, que filme genial. Mas é um filme divertido. Então, esse vídeo é um vídeo super curtinho, não tem grandes coisas pra se falar sobre o filme, nem sobre as mensagens dele. Pra mim, a mensagem é essa. Pra as pessoas darem valor ao seu lado um pouco mais criança. Não necessariamente infantil e imaturo, mas um lado que tá disposto a brincar e não se levar tão a sério. E além desse certo elogio à inocência que eu acho que o filme faz, uma das coisas que eu acho mais bacanas é o fato de que essa brincadeira é a maneira que eles encontraram pra se manter juntos. Mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de muitas mudanças. Eles casam, têm filhos, enfim, mudam de cidade, tudo isso. Mas essa brincadeira é uma forma deles se manterem conectados. Então é bonito. Eu achei isso bonito. Achei essa mensagem do filme bonita. Então é isso. A próxima resenha vai ser uma resenha mais séria, como as outras costumam ser. Mas esse é mais assim, uma pílula, uma dica de um filme engraçado. Se você tá tipo, poxa, que saco, eu tô sem nada pra fazer, eu queria ver um filme engraçadinho. V-Tag. Então é isso. Valeu e até a próxima.